Agora o MG Record noticia um furto em um supermercado na cidade de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. Os suspeitos de 33 e 34 anos arrombaram o estabelecimento na região central da cidade. E acreditem, com eles, os militares apreenderam mais de 12 mil reais. Os policiais foram chamados por vizinhos que viram aberto o portão do estabelecimento. Quando os militares chegaram no local, os criminosos já haviam fugido. Mas após buscas na região, eles foram presos em flagrante. O dinheiro apreendido com eles, segundo a ocorrência policial, foi retirado de uma registradora e de um cofre do supermercado.